É isso aí, meu povo. Vão ter vários capítulos da novela e responsabilidade e incoerência é assim que se faz, pra vocês acompanharem. Claro que amanhã, que é o dia do Pedro depositar 50% das custas dos nossos filhos, ele esperou agora esse momento pra dizer que vai pagar o que ele acha justo. Olha que ótimo. E ele tira da pensão alimentícia o valor do aluguel, ou seja, ele veio pra Portugal comigo, escolheu essa casa comigo, eu moro aqui com os meus três filhos, mas ele acha que quem tem que arcar com o aluguel sou eu. Ele não vai arcar com a pessoa que cozinha pros filhos dele, porque no caso é o trabalho, eu não sou madame, tampouco dona de casa. E justamente porque eu trabalho e a menina que trabalha em casa só trabalha até as quatro, até porque eu sou uma patroa bastante coerente. Ela não faz um turno de doze, quatorze, dezesseis horas. Então, quando ela sai às quatro da tarde, chega a outra, porque eu chego do meu trabalho oito da noite. E alguém tem que ficar em casa com as crianças pra dar banho, ver tarefa, dar jantar, até eu chegar. Então, ele acha que não precisa pagar tudo isso. Também ele esqueceu da carrinha que leva o filho dele andar de skate, porque ele acha que eu corto o sonho do filho dele, porque exijo que a escola seja prioridade. E ele acha que o grande incentivador é ele, mas não vai me dar o dinheiro do motorista, porque tem que ter um motorista, primeiro, porque eu não dirijo, não tenho carro, segundo, porque no caso eu estou trabalhando. Então, o Dom já vai chegar aqui sem ir pro skate. Ele definiu um valor pra comida, e aí o valor realmente faz jus ao que eu pago, e ele disse que vai contratar um advogado aqui em Portugal. O que que eu preciso dizer pra vocês que vão acompanhar os episódios dessa novela? Mulher aqui em Portugal não vale dez cêntimos. Digo isso por quê? Porque violência doméstica aqui não dá cadeia, e pensão alimentícia aqui pra mulher é assim, ó. Até porque o salário mínimo são setecentos euros agora. Só de motorista pra levar o Dom andar de skate, eu gasto quatrocentos euros, tá? Só pra vocês entenderem. Fazer aí um paralelo em relação ao salário mínimo daqui. E o que acontece? Aqui em Portugal, diferente do Brasil, eles são muito preocupados com a coisa da privacidade, do cuidado, da imagem da criança. Então, aqui você não pode divulgar foto do teu filho, você não pode contar histórias do teu filho e tal. Mas não é esse o nosso background, não é essa nem a minha história, nem a dos meus filhos, nem a do pai dos meus filhos. Então, ele vai contratar um advogado aqui que vai imediatamente sugerir, olha, você tem, você está apto a tirar a guarda da Luana dos teus filhos. A questão é a seguinte, eu não acho que o Pedro seja apto a criar os meus três filhos, mas o dele recém-nascido. Então, eu acho que ele precisa de mim. Porém, se ele entrar aqui, ele acaba conseguindo tirar a guarda das crianças por esse papo que a gente está aqui tendo na internet. Por eu expor os meus filhos, né? Então, a gente vai ver como vai ser isso. Resta saber se fora o dom, os outros meninos vão querer ir. Claro que vão ter que tirar os meus olhos e os meus órgãos de dentro do meu corpo para alguém querer tirar o meu filho de mim. Porque eu prezo por educação, que não é a prioridade do Pedro, né? A gente sabe disso, né? Ele fala a nossa língua errada, ele fala inglês errado, enfim, ele não lê, ele não prioriza isso. Ele prioriza a vida irada e a curtição. Que nem acho que está errado, porque a gente não sabe até quando a gente vai viver. Porém, priorizar a educação me foi passado quando eu era pequena pelo meu pai e pela minha mãe. E eu sigo me achando uma boa mãe porque priorizo isso. Pedro já quis tirar dom da escola algumas vezes porque acha que o homeschooling é muito fácil. É só colocar a criança na frente do computador, a criança tem a aula e ela que se vira com tudo. É isso que ele acha que é homeschooling, tá? E ele já tentou algumas vezes, algumas, várias. E eu bato o pé. Então, estou dividindo aqui com vocês a nova situação. Vamos ver como vai ser que essa advogada vai me procurar aqui em Portugal. Como vai ser o trâmite de querer tirar a guarda das crianças pra mim? Porque, assim, ele tinha a guarda alternada comigo não é porque ele ama muito as crianças, tá? Porque isso é papo de pai. Ele fazia isso porque não queria me dar dinheiro, né? Porque quando a guarda é alternada, é 15 dias comigo, 15 dias com você, ou uma semana cada um. E cada um paga o tempo que as crianças estão junto. No fato da guarda ser compartilhada, significa que nós dividimos a educação, porém ele tem que me pagar um valor de pensão alimentícia porque sou eu que cuido dos meus filhos. E é claro que ele, porque tá bravinho comigo, como quase a grande maioria dos pais, quer segurar o dinheiro. A questão é a seguinte, graças a Deus, precisar de dinheiro eu não preciso, né? Tanto é que eu paguei todas as minhas contas, no caso as nossas, né? Quando eu era casada com o Pedro, ele só pagava o aluguel da casa e eu pagava todo o resto. Pediatra, saúde, comida, motorista, carro, escola, tudo, tudo, tudo mesmo. E ele agora vai querer brincar de gata e rato por causa de dinheiro. O que eu acho lamentável, quem perde são os meus filhos. Porque vão assistir isso, vão ficar tristes, porque é uma briga entre o pai e a mãe, mas eu já disse, eu não dou mais cartaz pro Pedro, eu não corto mais na minha carne. Os filhos vão saber mesmo que tipo de pai que tem, que aliás vocês estão aí assistindo, né? Ele faz drama falando que eu fui ligar pra ele num momento que ele tava triste. Mas quando eu falei, Pedro, por que você vai levar as crianças? Ela é mãe de primeira viagem. Não é fácil você chegar em casa com o primeiro filho. E ele nada. Depois quando eu soube da condição da criança, eu falei, você é louco, cara. Vai ser um momento difícil, de estresse. Não, tá tudo ótimo. A vida é irada, tá tudo bem. E segue os meus filhos aí com os amigos dele. Claro, ele e ela tem que tá lá na maternidade, porque existe uma prioridade nesse momento. E não são os meus três filhos. É a recém-nascida que tem suas condições de saúde. Mas enfim, acho que só eu enxergo isso e vocês que me acompanham, né? Ele lá com a banda dele toda, acha que tá tudo bem, que tá tudo certo, né? Vamos celebrar. Afinal de contas, estamos vivos. Então, é isso. Paralelo a isso, eu também vou fazer uma pesquisinha pra ver quais são os patrocinadores do Pedro. Eu só conheço a Red Bull. Acho que ele fechou com a Corona também. Apesar deles estarem tomando champanhe na festa de Réveillon, né? Eu vou dar uma pesquisada e vou fazer vídeos para os patrocinadores, pra ver se é esse tipo de imagem que eles querem atrelados. Porque é o seguinte, o Brasil é feito de mãe solo. E eu, graças a Deus, tenho uma rede de apoio do meu lado. Eu tenho os meus pais que estão aqui, que vão ficar com os meus filhos quando eu for trabalhar em fevereiro no Brasil. Tenho, graças a Deus, dois trabalhos e muitos médicos pra visitar, além de ter as minhas férias, que já estavam marcadas. Mas, é claro que ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. Eu não posso fazer o que eu preciso e o que eu quero da minha. Então, a gente vai ter que ver isso direito, né? Porque é muito triste. Eu represento as mães solos, as corajosas, e que, graças a Deus, tem condições e voz pra estar aqui contando todo esse trelelê pra vocês. Mas, a maioria das pessoas não tem essas condições, essa força e essa potência que eu tenho. Mas, é isso. A culpa não é dos meus filhos. Quem escolheu mal e porcamente o pai fui eu. Apesar dos meus filhos serem maravilhosos, serem maravilhosos e terem muita saúde, graças a Deus. E eu sou muito abençoada e grata por isso. Mas, eu vou ter que dar uma questionada. Porque não é bacana, né, gente? Não é bacana. Ser pai é muito mais do que deitar e fazer filho. É levantar e criar. Tá aí o Marcos Mignon dizendo que a gente não tem que ser amigo de filho. Tem que ser amigo. Mas, não pode ser o melhor amigo da sala de aula, né? Que tem que saber dizer não. Que tem que dar limite. Que não pode introduzir sexualidade. Não é mesmo? Então, é isso, pessoal. Vamos ver como vai ser aqui, né, a sequência desses episódios da nossa novela. E pode ser que eu, apesar de ser brasileira, também esteja abrindo aqui um precedente pra muita discussão importante e relevante acontecer aqui em Portugal. Porque esse negócio da mulher não ser valorizada e não ter os seus direitos garantidos, era uma coisa que já precisava ter sido revista aqui em Portugal. Mas, ainda não foi. Cheguei. Tô aqui há quatro anos e acho que essa vai ser uma bandeira minha também aqui em Portugal. Tá bom? Se vocês quiserem deixar aí os comentários a respeito, fiquem à vontade. Óbvio que os ignorantes e os que passam pano pra machista serão bloqueados e retirados. E seguimos na luta das pessoas responsáveis, coerentes e que sabem o que realmente significa educar alguém. Tá bom, galera? Um beijo e eu vou dividindo com vocês as coisas.